Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. Confira a agenda que lhe sugerimos. De 13 a 17 de maio decorre a mais importante feira de negócios da cidade de Benguela, Angola. Tem como objetivo promover o potencial económico e industrial da região sul de Angola, bem como atrair investimentos nacionais e internacionais. Em junho, Fernanda Botalho será a formadora de uma sessão sobre plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Decorrerá no Centro de Arqueologia de Almada e a entrada tem o valor de 25 euros. Assim nos despedimos por hoje.